Basicamente a gente tem dois trabalhos, que é criar o conteúdo e espalhar esse conteúdo. Eu acho que essa parte de criação, ela era muito importante há 20 anos atrás e ela continua sendo a parte mais importante. Não a parte mais importante, mas assim, continua sendo vital. A criação, isso não mudou, acho que tem que ter trabalhos criativos. O que mudou agora é os canais de distribuição e pensar em como distribuir e aí sim também usar a criatividade nesse canal de distribuição. Então vou dar um exemplo, tem esse que a gente fala do Zeitgeist lá, o poder do tempo. Então hoje o Instagram, hoje tá bombando, tem muito Instagram, todo mundo usa e tal. Então na hora que algum cliente, por exemplo, vai produzir um, talvez um bar, uma loja, ele tem que pensar também, às vezes que as pessoas vão lá e vão tirar uma foto naquele lugar, vão fazer uma selfie, vão fazer... Tá, então como que talvez eu vou atrair para que as pessoas façam e façam essa divulgação? Porque acaba sendo um boca a boca e é um marketing, não que seja de grátis, porque você investiu naquilo, mas acaba sendo bem mais barato do que investir em outros canais como 30 segundos de suporte na TV ali.